Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo XV Os Sete Anjos com as Sete Taças da Ira de Deus 1. Introdução João contempla uma visão no céu de sete anjos com as últimas sete pragas, que completam a ira de Deus. 2. Os Vitoriosos do Mar de Vidro João vê aqueles que venceram a besta, o seu ícone e o número do seu nome, de pé sobre o mar de vidro, cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. 3. A Preparação dos Sete Anjos O templo é preenchido com a fumaça da glória de Deus, e ninguém pode entrar até que as sete pragas dos sete anjos estejam completas. Conclusão O capítulo XV do Apocalipse introduz a cena no céu antes do derramamento das últimas sete taças da ira de Deus sobre a terra. Ele destaca os vitoriosos que resistiram à marca da besta e permaneceram fiéis ao Cordeiro, preparando-se para testemunhar a consumação do juízo divino sobre a terra. A visão enfatiza a santidade e a justiça de Deus, que é manifesta em seu julgamento sobre a maldade e sua redenção dos seus fiéis. A visão enfatiza a santidade e a justiça de Deus, que é manifesta em seu julgamento sobre a terra.